Bom dia aí meus manos, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é TH diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas para Você Batalha de MC é um bagulho que você vai já esperando pegar fogo Quando a Batalha de MC pega fogo de verdade, você muitas vezes fica feliz com isso, mas às vezes dá ruim E aí já entra uma parada chamada deboche Quando o MC é muito debochado, de repente ele pode também ser esculachado Você já deve ter visto algum MC debochado por aí E aí nós nem precisamos dizer, né? Eu fiquei curioso e fui pesquisar aqui, o que significa a palavra esculacho? E o Google me disse assim Esculacho, o ato ou o efeito de esculachar? Muito obrigado Mas então é isso, bora de vídeo e vamos que vamos ver o esculacho que não deu tão certo Que na verdade era o deboche, que na verdade, bora de vídeo Você não é o caramelo, antes fez e antes fosse Perdeu o puto brigadeiro, vai achando que tá doce E calma Legal, eu tô preparado, assim como você Quero deixar o meu legado Então já venha com o ferro engatilhado Nós tamo no faroeste, então vai ser junto trocado Poupou, poupou, saquei primeiro, você já deitou Parceiro, eu não sou pistoleiro comum Eu tô ligado que você também tá preparado E o mais é bumbum Nesse momento você sabe que morre com bala do Mac são bumbum E é que você vai bater na porta do inferno Não canto um pumbum Isso daqui é pra que você deitar Nem nem você tá preparado Mas nem mesmo do que você parar Quando bagulha no solo sagrado Agora a gente se situa O Ederon é o demônio da cana Hoje você perde pro anjo das ruas Anjo da rua? Meu parceiro, aí ficou bem treta Pensei anjo da rua poder ser encarnado Eu tenho que tocar uma sete trombeta E aqui não adianta Porque agora eu osso que ser o teu trabalho Nem precisei tocar sete trombeta Ganhei a batalha com 4 pa espalho Mano, eu acho que essas duas punchlines pra mim não servem O que eu quero fazer nesse mundo, as bíblias e escrituras não se escrevem Caralho, se essa sai da hora ficava legal, acha que serve? É por isso que eles conseguem entender quem que fala e quem que faz rap Quem que faz rap, quem rime, quem entende Se eu tô rimando, te amascando, então te observe Sabe por que você perde a luz e eclipse Bíblia chama o Gênesis, tá aqui seu apocalipse Invencível, quase indestrutível Pra você entender que você não chega no meu nível de preparo Então disparo, quando o oponente chega na minha frente Eu já olho e já reparo que eu sinto pelo faro É um fato, alguém é muito fraco na minha frente E eu já sinto pelo tato Então agora eu tô esperto Você sente pelo taro, sua alma parou no teto Você tem o faro, mas você sente a aflição Mas eu sinto o meu fato, a vitória na direção Essa ramecação é uma ceba de pedra E agora eu percebi que é o outro lado da moeda Quando a resposta é ruim, o ataque é pior ainda Quando a resposta é fraca, a resposta vem bem mais linda A resposta vem mais linda, a resposta vem mais forte Mas quando o ataque tem, ele só manda suporte Você sente pelo faro, mas você acha que é esperto Pois eu sinto só o cheiro e a merda tá aqui perto A merda tá de um lado enquanto as moscas me rodeiam Acho que ele não aguenta o baque O que acontece com esses caras que tem medo de ataque? Você tá na aldeia e hoje eu abro minhas asas É o rei do coliseu, amanhã eu te busco em casa Você não me busco em casa, amanhã ainda tô em São Paulo Eu vou fazer a rima enquanto a saga continua Eu já ganhei no sul, então já te matei na sua Nunca tem ganho na minha casinha esse C Diferente de você que eu já matei em SP Pra você entender meu mano, agora sem talento Vai ficar mais em São Paulo pra prolongar o sofrimento? Tá com essa verdade, aí eu vou além Eu já ganhei dois aldeus, então tô sofrendo bem Agora sem ter medo, que a rima não atrasa Já que você falou que vai voar, cortei suas asas Não cortou minhas asas, porque minhas dores só são internas E pra corta caminhada cê tem que cortar minhas pernas E eu continuo correndo, pois eu tenho uma história Vai ser minha primeira, é o meu gosto de vitória Rima de três, dois, um, rima Eu sou do Madagascar Mandou gascar E ele fica assim, tá dançando, Madagascar, tu parece o pinguim Eu pareço um pinguim, tá ligado mano que eu vou fazer assim Seu pai não morreu, não teve velório, você pra achar seu pai, fala Kowalski, relatório Na moral, não teve graça Sem brincadeira, teu pai não comprou um cigarro, ele comprou a carteira inteira Você tinha falado que era a cela 14 Seu pai pega um pedaço de mandioca e fala que é um iPhone 12 Então se prepara, sabe que eu tinha massa e ia muito a punchline na sua cara Não ia punchline na minha cara não, isso aí é papo de idiota Tanto alimento no mundo, tu só pensou em mandioca? E mais de três, dois, um, rima Então já é pequenino, pega na minha mandioca E quem te deu a luz é a mãe de um idiota Para a dica, ô menor, você tá de lorota Sabe que eu brindo com champanhe É que eu esqueci da dioca e lembrei só da sua mãe Respeita a minha mãe Vou te ganhar e tomar champanhe Eu sempre somo, não vou falar da tua mãe Porque eu não falo das mina que eu como Temática, falou que é pra outro universo Essa é a prática, manda Que minha rima vai virar intergalática Por isso mesmo, entendi que essa treta De outro universo, o verso é de outro planeta É o rei do tanque, o verso é ameno Ele é o rei do tanque, eu tô pouco, me fudendo Salve pra Sofia E mais de três, dois, um, rima Então, é só você raciocinar bem consciente Sabe nem mina que eu sou mais eficiente O meu oponente se fez ausente Vai pro planeta lá, não existe forma de vida inteligente Não tem vida inteligente? Por isso explico algo lesa aqui na frente Passe a entender que eu vou te falar Se não tem vida inteligente, então lá que é o seu lugar Você é moleque, o meu lugar é aquele sempre que habita um bom rap Aê, por isso aqui que você perece Um bom rap é aquele que você não conhece Não, eu conheço sim o que é bom rap Porque eu rimo no Detroit, no Trap e também Bum Bap Passe a entender que você é demente Quem faz rap de verdade tá rimando na sua frente Vou, 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 vou E mais de três, dois, um Meu parceiro, você não entendeu, domina a caratapa Eu sou animal, só que eu sou onça É a onça que tá dominando essa mata Eu não sou a nota de três real Eu sou a nota de um real Vou te explicar por quê Porque o freestyle que eu faço, você nunca faz igual Eu sou a nota de um real Você sabe por que te explicou na parada Nota de um real que tinha tartaruga Muitos aqui não viram, mas sempre será lembrada Realmente, sempre será lembrada Só que eu tenho algo para te falar Agora aqui, mandando minha improvisada Você é a nota de um real? Sinceramente, essa é a que é levada Você valia alguma coisa antigamente Mas hoje em dia, você não vale nada Um milhão de vira-lata por aí andando Que vale muito, muito, muito mais que um ser humano Que tá tirando Aí eu vou aloprando Fala feio, mora longe, não me chama de mano E já você que acha que é bom Que é MC, você tem pedigree Eu vou fazer você deitar rolar e dar a patinha para mim Agora você acha que é o madame Sou o cérebro, então, embalo E você é cachorrinho de madame Não me leva a mão, meu parceiro Agora você volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas Você fecha com quem tá na carrocinha Toda minha vida do que eu vou conquistar Na moral, meu mano Eu vou passar borracha História, merda, é o caralho Quem eu orgulhei não acha Tá loucado, então me escuta, falta trua Fala, manda minha história, não vai engrandecer a sua E tudo que você faz é hipocrisia crua Ajuda o cachorro e ignora o morador de rua Então acha que é, mas não é o caro humano A vida de um cachorro não é mais que um ser humano As duas são importantes, igual eu, igual você E se você não acha isso, na moral, vai se fuder Então você tá ligado, é isso que eu te digo Hoje eu vou separar o joio do trigo Então firmeza, faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado Tá ligado, você nem me conhece Abraça um papo dos outros, é a prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro Nós já vencem esse pagano Minha zima é tudo lixa, por isso que ela tá te encerrando Tire mano Esse moleque só quer hipop Quando você ajuda alguém de coração mesmo Você não precisa postar história E quem disse aqui o apóstolo velho Isso que é coga né Então vocês me explicam como vou ajudar Se não ajuda tá errado e tá errado se forçar Então faz o seguinte, aqui sem veneno E vem te reclamar, arrombado ajuda você mesmo É só um pensamento que geral deve pensar Meu parceiro, geral também podia estar no seu lugar Se não ajuda, tá errado, tá errado se forçar A única coisa que não tá errado é o arrombado, é se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo, você tá me julgando Então vai se poder você e quem pensar assim A bondade vai vencer, o mal não chega ao fim Ah é, é porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, eu nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado, eu tô certo E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado Porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado Você entendeu? Você deixou a calça cair E deixou o cara te comer pra você ver Na moral, a rima parece óbvia Ele tá falando com tanta naturalidade Que parece a tua experiência própria Aê Qual é a malagueta? Perante essa ideia, você viu a arte da rima dele? Ele mostrando pra bateia Não mostrei nada pra plateia Você sabe eu vou rimar até de manhã Eu demorei porque eu tava lá em casa Mostrando a piroca pra tua irmã Aí Calma que tem mais uma Esse MZ é fraco, pô Eu te ligo, você tá na chamada, espera Sua mãe devorou um rato Te cagou Acho que é uma formiga quimera Ele fala bem que mostrou pão pra minha irmã Então eu vou concordar Irmã, você ia ver teu pau Se ela tivesse uma lupa pra enxergar Aê Ia falar da main street, mas não é tão assim Já que não é main street, você curte o cabelinho Tá ligado que é tipo assim Só que tua tia nunca escutou cabelinho Porque o teu tio trafica no jacaré Ela foi, traiu ele e acabou com o little hair Aí Fraco Eu te bato, bato Coçando um saco Ele fala até de cabelinho dela Parece até que o Malagueta Ele assiste novela Vamos fazer assim O verso florescido Você é bela Vou te deixar traída e todo fudido Aê Só pra começar a batalha Pode até reclamar com o Alê Com o flow de navalha É cabelinho dela Todo o caminho Little hair É os cabelos do teu cabelo Essa é a bela Eu lembrei da vera Tu irmãs jogam a briga Eu taca, pirou a cadeira Aí Tu tá falando com o rei Abaixa tua moral Ei O fogo não me devora Porque aqui tem a luz Eu não sou Jesus Só que eu carrego a minha cruz Você me carregou Isso você vai dizer Eu ganhei do marredo E quem perdeu foi você Rimas e três Rimas e três Rimas e três Ele não lembra das coisas A memória é ruim É cruel Quando você perdeu O hot Eu ganhei do Samuel Mata a suave Ele não tem o que dizer Que com a média do caralho Você enxerga o que quer ver Realmente O que você esqueceu Ganhou do Samuel Quem tirou foi eu Eu tirei o Schiller E todo mundo riu Demome os 30 mil Que você tirou do nosso trio Rimas e três Dois Um Rimas e três Caralho 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 Eu tava cometendo crime Quando perdeu foi eu Caralho Eu pegando como time Mata a suave Mas quando eu bolo 30 mil Enfio tudo No seu Que pa puta Que pariu Rimas e três Com a minha nação Parabéns Ele falou palavrão Claro É do time Eu faço ataque Amigos, amigos Deboça a parte Caralho Acabou de uma barreza Ró 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 Vocês Jumas e três Dois Dois Um Ró É legal Vem ter oito anos É oito que vem animal É só ano que vem O presente tá legal E até isso chegar Eu te espero no estadual O que é dia 9 É o meu regional Te bater no Brasil E te bater no tempo Influença para o beat Pra te salvar pelo tempo O que acabei de ver Percebi que o DJ Manda mais punch que você Ele parou o beat Para a improvisação E separou o beat De um pó no seu coração Ró 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 E o sotaque nunca viu E no cansa-toque você perde Todo mundo viu Ele tá tocando enquanto você perdia Eu tô me sentindo no Sintonia A partir de hoje vai ser Essa é a verdade Tô achando que essa gastação isso é a resposta de FaceTime, pô E pede é isso aí É o Shuler MC Não quer batalhar comigo, é na moral Que tu sabe que quando a batalha é o mesmo final Ele fala que é o mesmo final Mas na moral esse cara vai tomar um pão Se esforça a Sofia, eu sou carne de pescoço Veja no animato que você tá no meu bolso O que é o meu casinho? 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 Eu quero ver comigo agora Que o Shuler é o meu casinho O que é o meu casinho? 2, 1, 4 Ele fala que ele é famosinho E essa fita eu nem tenho como ouvir discordar Mas na moral, eu mantenho minha disciplina MC de Tik Tok, MC de Freestyle Vem que está no rima Isso é mentira Ela quer gastar só, ela quer zoeira Epa, eu vou matar a barra maconheira Na moral, na moral, na moral E esse 3, 2, 1, e lá A barbe marca o aneira e ele fala depois Só não vale reclamar e depois pedir o 2 Falando da castação, não lembro tudo, é caro amigo Te dou uma rima e depois pode até pedir, barra E esse é o 5, 3, 2, 1, e lá Tem que gritar que tá na vibe, mas o top foi mais ou menos Dizendo o top igual o Bênus Na moral, que era antes que a ela é a Sofia Mas antes, Sofria O que é isso? Muitas palmas, Natal, rapaziada Sofria de um otário Você sabe que eu venho da rua Você fala de Sofia, Sofia Mas essa rima aqui não é sua O primeiro onde pra me atacar Esse cara que fala do Bênus Prenúncia é o rio do metroid Você, pode o Nilíssimo e Новichel Que tipo de raça, isso não é bem assim, eu já falei na minha meia, eu sou tipo um rap Vem cá, essa dela, tô rindo por mim Meu Deus, agora que eu não entendi, você sempre sente que mandou um ataque, meu parceiro e eu entendi Ele fala que eu tenho planela, mas eu acho que ele não errou no frio Santa Catarina, vocês estão em peso, vieram me assistir até aqui? Oi, eu vou te lembrar de logo, tá vendo a maior vibe, tô errou o drop no beat Até por favor, te falando, me escuta aqui no improviso Tá errou no drop e errou no grito, os aqui vai ficar muito cutido Ele não vai ficar com a puto comigo, tô até frutinho, é zero Veja que a minha conversão, ela errou no traço do beat o ano inteiro Mas é que partindo, cê sabe que agora eu não faço isso por dinheiro Jure que é o drop no beat, parte 2, o feitiço contra o feitiço Na verdade, nem memória, agora eu sou tipo um vestiço É que eu não mexo logo, se essa marcha com a massa que eu faço um vestiço Até por favor, te falando, me escuta perante de espria É difícil ter a minha maneira rimarita com a barulha com a sofinha Salve aí quebrada, estamos novamente em mais um dia para um vídeo do rimas elaboradas Se você gosta das rimas elaboradas, nós podemos elaborar para você várias rimas Então é isso que nós estamos fazendo aqui Muito obrigado pela sua presença, eu já vou agradecendo aquele like Que você já vai descer para ajudar nós, que eu estou ligado E outra coisa, se você gostou do vídeo de hoje, então cola com nós Agora nós já vamos falar que promessa é dívida Então já vou bater na lista do salve aqui Para quem não sabe como funciona o salve, eu vou explicar É assim, primeiro de tudo, vamos mandar o salve para o Peuzinho O Peuzinho estava acompanhado do LK Gilk É uma coisa que eu não sabia ler, mas eu aprendi só para rimar O Edivaldo também assiste com nós, quando posta a vida ele vem muito veloz Parece um trovão e é isso aí quebrada Tamo aqui junto no rimas elaboradas É nóis, até o próximo vídeo